Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse, o que? Só danço se for um lambadão Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse, o que? Só danço se for um lambadão Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Dancei demais e acabei Deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Dancei demais e acabei Deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Dancei demais e acabei Deixando ela suada Ela falou Só danço se for um lambadão Dancei demais e acabei Deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Toque, toque DJ Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Vamos dançar outra lambada Vamos dançar outra lambada Segura a moçada O lele, o la 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 A galera está gostando de dançar O lele, o la 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 O lambadão já chegou para balar O lele, o la 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 A galera está gostando de dançar O lele, o la 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 O lambadão já chegou para balar Bailão gostoso Você dança pra valer Bailão gostoso Vai até o amanhecer Dança, menina Seu corpo de violão Dança, menina Mexe com meu coração O lele, o la 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 A galera está gostando de dançar O lele, o la 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 O lambadão já chegou para balar O lele, o la 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 A galera está gostando de dançar O lele, o la 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 O lambadão já chegou para balar Segura! O lele, o la 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 O lele, o la 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 O lambadão já chegou para balar O lele, o la 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 O lele, o la 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 A galera está gostando de dançar O lele, o la 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 O lambadão já chegou para balar Bailão gostoso Bailão gostoso Você dança pra valer Bailão gostoso Vai até o amanhecer Dança, menina Seu corpo de violão Dança, menina Mexe com meu coração O lele, o la 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 A galera está gostando de dançar O lele, o la 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 O lambadão já chegou para balar O lele, o la 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 A galera está gostando de dançar O lele, o la 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 O Lampadão já chegou para balar Segura a porta! Este ritmo gostoso Você vai dançar Remexendo a cintura Ao teu dia clarear Este ritmo gostoso Você vai dançar Remexendo a cintura Ao teu dia clarear E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lampada! Lampadão, tô achando muito bom Lampadão, essa dança é um tesão Lampadão, tô achando muito bom Lampadão, essa dança é um tesão Tem a dança da galinha E também no cachorrinho E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Mas comer gostosinho Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Mas comer gostosinho E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lampada! Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lampada! Lampadão, tô achando muito bom Lampadão, essa dança é um tesão Lampadão, tô achando muito bom Lampadão, essa dança é um tesão Segura Roberto! Olha tiozinho! Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Mas comer gostosinho Tem a dança da galinha E também no cachorrinho Tem o tal de coxa ela Mas comer gostosinho E com você menina Também vou farrear Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Dançando de ladinho Com o corpo agarradinho Rebolando sem parar Lampadão, tô achando muito bom Lampadão, tô achando muito bom Lampadão, essa dança é um tesão Lampadão, tô achando muito bom Lampadão, essa dança é um tesão E vai descendo até no som E vai descendo até no som E vai descendo até no chão Quero ver você dançar a dancinha da maçã Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai descendo até no chão Fazendo nha conheco, nha conheco no salão E vai descendo até no chão Fazendo nha conheco, nha conheco no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da maçã Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da maçã E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai descendo até no chão Vai descendo até no chão Fazendo nha conheco, nha conheco no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da maçã Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da maçã E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é poeta E vai descendo até no chão Vai descendo até no chão Fazendo nha conheco, nha conheco no salão E vai descendo até no chão Vai descendo até no chão Fazendo nha conheco, nha conheco no salão Essa é DJ Vox Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não morre que bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não morre que bobeira O caminhão só pensa em nha conheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é, garota? Sai dessa, eu tô fora Eu estou te vendo agora, eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não morre que bobeira Menina namoradeira, namoradeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa mão, não morre que bobeira Menina namoradeira, namoradeira Quer viver só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira O gabião só pensa em aconheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota? Sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira É bebê só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira O gabião só pensa em aconheco Depois que faz o boneco, daí não quer mais saber Qual é garota? Sai dessa e eu tô fora Eu estou te vendo agora e eu não conheço você Menina namoradeira, namoradeira É bebê só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira Menina namoradeira, namoradeira É bebê só namorando a vida inteira Menina namoradeira, namoradeira Não entra nessa não, não marque bobeira Menina namoradeira, namoradeira É bebê só namoradeira, namoradeira Sucesso pra vocês! Menina namoradeira, namoradeira, namoradeira Menina namoradeira, namoradeira Lupe passageira, não quero o que seja Esse nosso amor desta lá inteira Fica alucinado quando eu te vejo Dançar com você é o meu desejo Lá no fundo do quintal encontrei um girassol Lembro de você quando tiver sol Mas só eu não fico, se tenho você Eu não posso te perder, adoro é viver Se um negócio provou-se no espaço Bateu asas e voou Quando eu lembro de você Eu lembro o nosso amor Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, 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 joga Lá no fundo do quintal encontrei um girassol Lembro de você quando tiver sol Mas só eu não fico, se tenho você Eu não posso te perder, adoro é viver Se um negócio provou-se no espaço Seu negócio provou-se no espaço Bateu asas e voou Quando eu lembro de você Eu lembro o nosso amor Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega mais Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega mais Tchiriri, 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 tchiriri Tchiriri, tchiriri, tchiriri Tchiriri, tchiriri, tchiriri Se um negócio pôr o luxo no espaço Boteu asas de voo Quando eu lembro de você Eu lembro o nosso amor Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega mais Joga, joga, joga A mão pra cima chega, nós vamos embora Joga, joga, joga A mão pra cima chega mais Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Já fiz a despedida, tudo em malas monta Até minha passagem também já comprei Se você quiser ir, eu vou se apressar Vou contar sua passagem, te espero lá Te espero lá, te espero lá, te espero lá Viu se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Te espero lá, te espero lá, te espero lá Viu se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Quer viajar comigo, meu bem, eu já vou Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Quer viajar comigo, venha logo, meu amor Já fiz a despedida, tudo em malas monta Até minha passagem também já comprei Se você quiser ir, eu vou se apressar Vou comprar sua passagem, te espero lá Te espero lá, te espero lá, te espero lá Viu se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Te espero lá, te espero lá, te espero lá Viu se não demora, é naquele avião que a gente vai embora Já fiz a despedida, tô de malas pronta Até minha passagem também já comprei Se você quiser ir é bom se apressar Vou comprar sua passagem, te espero lá Te espero lá, te espero lá Te espero lá, vê se não demora É naquele avião que a gente vai embora Te espero lá, te espero lá Te espero lá, vê se não demora É naquele avião que a gente vai embora Te espero lá, vê se não demora Não, não tenho hora pra acabar Não, não, não tenho hora pra acabar Passou tanto no costil esta noite e vou dançar Não, 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 não tenho hora pra acabar Passou tanto no costil esta noite e vou dançar Chego no baile, tomo um ar pra esquentar Chamo a minha menina que me disse eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo a amiga dela, vejo se eu me despertar Menina, onde tinha meu cabelo? 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 Segura a moto, DJ Box Não, 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 tenho hora pra acabar Não, 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 tenho hora pra acabar Ao som do grupo estilo esta noite eu vou dançar Chego no baile, tomo um ar pra esquentar Chamo a minha menina, quem me disse eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo uma amiga dela, vejo o seu me despertar Menina, onde tinha meu cabelo? Chego no baile, tomo uma pra esquentar Chamo a minha menina, quem me disse eu vou já Tô aquecido, não posso esperar Chamo uma amiga dela, vejo o seu me despertar Menina, onde tinha meu cabelo? 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 Dança menina, dança, dança Sacode o cabelo Dança menina, dança, dança Sacode o cabelo Dança pra esquerda, dança pra direita Sacode o cabelo, que essa dança é porrita Dança pra esquerda, dança pra direita Sacode o cabelo, que essa dança é porrita Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Ball estilo de roséaneiro Dança para a frente e dança para trás Sacode o cabelo, que essa dança é demais Dança para a frente e dança para trás Sacode o cabelo, que essa dança é demais Dança menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Agora tenho desato mais chorar Porque não vai me deixar, mas tudo isso eu sei Vai indo embora me trocando por outro Vou ficar no sufoco, isso eu já pensei A minha vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver Agora vou seguir o meu caminho Vou ficar sozinho, tô carente, eu sei Mas se um dia você se arrepender Digo que não vou querer, não mais te dou meu perdão Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Seu amor foi desclassificado Já troquei por outro, não quero mais não Agora tenho meus razões pra chorar Porque não vai me deixar, mas tudo isso eu sei Vai indo embora me trocando por outro Vou ficar no sufoco, isso eu já pensei A minha vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver Agora vou seguir o meu caminho Vou ficar sozinho, tô carente, eu sei Mas se um dia você se arrepender Digo que não vou querer, não mais te dou meu perdão Seu amor foi desclassificado Seu amor foi desclassificado, já troquei por outro, não quero mais não Seu amor foi desclassificado, já troquei por outro, não quero mais não Seu amor foi desclassificado, já troquei por outro, não quero mais não Eu vim pra te buscar, vou te levar comigo Vou te levar comigo, dá pro meu paraíso Não importa o que vai acontecer comigo Você é de menor, mas já tem juízo Eu pensei que em meio distante eu fosse te esquecer Pelo que eu estou sentindo eu vou enlouquecer Encontrei outra garota, mas não faz como você Eu te vendo aqui distante nesta solidão Cada dia aumenta mais essa louca paixão Pelo meu pressentimento vai para o meu coração Meu coração Ei, ei, menina, vem que eu tentei te esquecer Ei, ei, menina, a outra não faz como você Ei, 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 menina, a outra não faz como você Não faz, não faz Eu vim pra te buscar, vou te levar comigo Vou te levar comigo, dá pro meu paraíso Não importa o que vai acontecer comigo Você é de menor, mas já tem juízo Eu pensei que em meio distante eu fosse te esquecer Pelo que eu estou sentindo eu vou enlouquecer Encontrei outra garota, mas não faz como você Eu tenho medo aqui distante nesta solidão Cada dia aumenta mais essa louca paixão Pelo meu pressentimento vai para o meu coração Meu coração Ei, 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 menina, vem que eu tentei te esquecer Ei, 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 menina, a outra não faz como você Ei, 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 menina, vem que eu tentei te esquecer Ei, 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 menina, a outra não faz como você Não faz, não faz O fim de semana vira noite no bailão Não tem comparado, hoje eu quero animação Neste rebelde chamou ela no salão No baile animado, nesse toque acelerado Rebolar é muito bom Venha rebolar, venha, venha, rebolar Deu uma paradinha no meio do salão Dança até embaixo, sobe até em cima Eu hoje tô que tô e vou dançar com esta menina Venha rebolar, venha, venha, rebolar Venha rebolar, venha, venha, rebolar No fim de semana vira noite no bailão Não tem comparado, hoje eu quero animação Neste rebelde chamou ela no salão No baile animado, nesse toque acelerado Venha rebolar é muito bom Venha rebolar, venha, 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 rebolar Venha rebolar, venha, venha, rebolar Venha rebolar, venha, venha, rebolar Venha rebolar, venha, venha, rebolar Deu uma paradinha no meio do salão Dança até embaixo, sobe até em cima Eu hoje tô que tô e vou dançar com esta menina Venha rebolar, venha, 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 rebolar Venha rebolar, venha, venha, rebolar Tino, tino, lelê, tino, lalá Tino, tino, lelê, tino, tino, lalá Nesta lavada é boa, é boa pra dançar Nesta lavada é boa, é boa pra dançar Tino, tino, lelê, tino, tino, lalá Tino, 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 lelê, tino, tino, lalá Nesta lavada é boa, é boa pra dançar Nesta lavada é boa, é boa pra dançar Todo mundo assim dançando no meio do salão Vai mexendo o amundim, vai descendo até no chão Põe a mão na cintura, remexe um pouco mais Dança no tino, lelê, vou mostrar como é que faz Tino, 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 lalá Tino, 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 lelê, tino, tino, lalá Esta lavada é boa, é boa pra dançar Esta lavada é boa, é boa pra dançar Tino, 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 lelê, tino, tino, lalá Esta lavada é boa, é boa pra dançar Todo mundo assim dançando no meio do salão Vai mexendo o amundim, vai descendo até no chão Mexe o bumbum pra lá, mexe o bumbum pra cá Dançando tino, tino, lelê, tino, 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 lalá Tino, 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 lalá Esta lavada é boa, é boa pra dançar Esta lavada é boa, é boa pra dançar Tino, 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 lelê, tino, tino, lalá Tino, 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 lalá Esta lavada é boa, é boa pra dançar Nesta lavada é boa, é boa pra dançar Manda estilos! Nesta lavada não quero ninguém parado Quero ver essa galera mostrando seu requebrado Nesta lavada não quero ninguém parado Quero ver essa galera mostrando seu requebrado Não pode dançar de frente e nem de rosto colado Segura a mão da menina e sai dançando de lado Pois o dance de lado é de ladinho Dá uma volta no salão para empine um bumbuzinho Pois o dance de lado é de ladinho Pois o dance de lado é de ladinho Dá uma volta no salão para empine um bumbuzinho Nesta lambada não quero ninguém parado Quero ver essa galera mostrando ser quebrado Nesta lambada não quero ninguém parado Quero ver essa galera mostrando ser quebrado Não pode dançar de frente que nem de rosto colado Segura a mão da menina e sai dançar desse lado Não pode dançar de frente e nem de rosto colado Segura a mão da menina e sai dançando de lado Você dança de lado, é de ladinho Você dança de lado, é de ladinho Dá uma volta no salão, para empine um bumbuzinho Você dança de lado, é de ladinho Você dança de lado, é de ladinho Dá uma volta no salão, para empine um bumbuzinho Arrumei uma mulher estogamado Olhos castanhos e cabelos cacheados Ela em morena, cintura de violão Fez minha cabeça e conquistou meu coração Os meus colegas já estão de novo nela Estão dizendo que ela é velha pra mim Esta gente que vive falando à toa E quem critica certamente tá afim Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com inveja porque ela é muito boa Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com inveja porque ela é muito boa Arrumei uma mulher estogamado Olhos castanhos e cabelos cacheados Ela em morena, cintura de violão Fez minha cabeça e conquistou meu coração Os meus colegas já estão de novo nela Estão dizendo que ela é velha pra mim Esta gente que vive falando à toa E quem critica certamente tá afim Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com inveja porque ela é muito boa Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com o invés, porque ela é muito boa Ela é coroa, diz que ela é coroa Tô com o invés, porque ela é muito boa Vou pegar essa menina, vou fazer ela quebrar Quero ver se ela dança um lambadão de Cuiabá Vou pegar essa menina, vou fazer ela quebrar Quero ver se ela dança um lambadão de Cuiabá Você que nunca dançou, venha comigo aprender É fácil a nova dança que eu vou mostrar pra você Você que nunca dançou, venha comigo aprender É fácil a nova dança que eu vou mostrar pra você Gira pra lá, gira pra cá Dá um passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que se faz Gira pra lá, gira pra cá Dá um passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que se faz Vou pegar essa menina, vou fazer ela quebrar Quero ver se ela dança um lambadão de Cuiabá Vou pegar essa menina, vou fazer ela quebrar Quero ver se ela dança um lambadão de Cuiabá Você que nunca dançou, venha comigo aprender É fácil a nova dança que eu vou mostrar pra você Você que nunca dançou, venha comigo aprender É fácil a nova dança que eu vou mostrar pra você Gira pra lá, gira pra cá Dá um passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que se faz Gira pra lá, gira pra cá Dá um passo pra frente, outro pra trás Dá uma rodadinha, é assim que se faz Já danci com essa morena, já fiz ela remexer Quero dançar novamente, coladinha com você Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Eu quero ver você se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Vou pegar com a cintura fina Quero ver você menina requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Vou pegar com a cintura fina Quero ver você menina requebrar no lambadão Já dancei com essa morena, já quis ela remexer Quero dançar novamente, coladinho com você Vai descendo, vai descendo, rebolada até o chão Eu quero ver você se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Vou venha com a cintura fina, quero ver você menina Requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Se requebrar no lambadão Vou venha com a cintura fina, quero ver você menina Requebrar no lambadão Mano estilos número dois Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor é lindo, não pode acabar assim Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor é lindo, não pode acabar assim Era uma noite infeliz Quando a gente se conheceu Tão inocente eu fiquei no meio E foi assim você me convenceu E mergulhamos nesse amor profundo E rolou tudo entre você e eu Fiquei contigo esquecido o mundo E em segundo nosso amor cresceu Estou apaixonado Estou apaixonado Preciso de ti Vem te prestar pra mim Vem me dar carinho Estou apaixonado Estou apaixonado Todo mundo vê que eu morro por você Vem ficar comigo Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor é lindo, não pode acabar assim Não, não e não Por favor não diga que não gosta mais de mim Não, não e não O nosso amor é lindo, não pode acabar assim Era uma noite infeliz Quando a gente se conheceu Tão inocente eu fiquei no meio E foi assim você me convenceu E mergulhamos nesse amor profundo E rolou tudo entre você e eu Fiquei contigo esquecido o mundo E em segundo nosso amor cresceu Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Preciso de ti Vem te prestar pra mim Vem me dar carinho Estou apaixonado Estou apaixonado Todo mundo vê que eu morro por você Vem ficar comigo Simbora, simbora Banda estilos Olha lá, Tô, Laércio Teozinho Olha lá, Dizia Marcinho Não dá do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Não dá do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Não dá do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Não dá do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Requebra em cima, requebra embaixo Diga morena, neste compasso Tem que ter molejo com joguinho de cintura Mexe, remexe, me leva à loucura Eu quero ver você Não dá do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você, com você, com você Não dá do balancê, balancê, balancê Quero dançar com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você, com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você, com você, com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você Requebra em cima, requebra embaixo Ginga morena, neste compasso Tem que ter bolejo com joguinho de cintura Mexe, remexe, me leva à loucura Eu quero ver você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você, com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você, com você Na onda do balance, balance, balance Quero dançar com você Amém.